A Santa ainda não teve uma temporada, uma semana de ao mesmo tempo de descanso, trabalho, treinamento, enfim, é a semana que vocês esperavam? É, velho, fazia um tempo que a gente não tinha essa semana, para poder trabalhar, aprimorar as coisas que a gente tem errado e melhorar as coisas que a gente tem acertado. Então, semana, para a gente trabalhar um pouco na parte física hoje e durante a semana na parte técnica também. Tudo o que passa aqui na beira-mar provoca a buzina do Nauta, a buzina do Sport. Você, o Santa, quer encarar quem nas semifinais? O Sport, o Salgueiro ou o Nauta? É, já me fizeram essa pergunta já e eu não tenho, eu e acho que o grupo também não tem aquilo de esconder o adversário. O que a gente quer mesmo é ter a vantagem e a gente tem a possibilidade de ainda conseguir a primeira posição do campeonato. Então, é isso que a gente vai atrás, da primeira posição que daria vantagem em cima dos três times que estão no quadrangular final. Muito importante para você ter limpado logo os cartões amarelos perto da reta decisiva? É, eu não gostaria de ter ficado fora do clássico contra o Nautico, né? Poderia talvez ser no jogo contra o Nautico limpar esse cartão, mas veio antes, né? A gente ficou de fora. Mas é bom, é bom porque se a gente chega nas fases finais penduradas, aí já é mais complicado. E é bom entrar sem cartão nenhum e aí dá para ir até a final podendo jogar. Esse adversário de domingo já rebaixado, presa fácil para o Santa Cruz que vem na sequência de vitória? É, a gente já teve uma experiência aí, né, de um jogo que a gente achava que era fácil e teve uma surpresa não agradável. Então, a gente já está vacinado nesse tipo de jogo, sabe que tem que entrar ligado, focado. E mesmo o América já sendo rebaixado, eles ainda têm o brilho, né? Nenhum jogador entra em campo que vai perder. Jamais jogando contra o Santa Cruz, eles não queriam mostrar o trabalho deles. E a gente tem que estar ligado nisso e buscar a vitória a todo momento. Ô William, aí, pelo que o Sandro e o Zé conversaram com vocês, vai haver um time misto contra esse América, a lanterna da competição? Ou vai ser força máxima para lutar pela primeira posição? A gente tem alguns de Sfalque por cartão que já ocorreram nesse jogo, vai ter que ter mudança natural. Mas vocês conhecem o Zé, sabem que o Zé não tem isso de time misto. Como todo jogador que tem entrado no time tem correspondido, o Zé vai botar o melhor time que ele puder colocar dentro de campo. Porque a gente ainda, como eu falei, a gente procura a primeira colocação, então a gente precisa ganhar. A defesa do Sfalque chegou a ser criticada na metade do campeonato. Agora, parece que encaixou a defesa. É importante chegar na reta final com uma defesa bem estruturada. Com certeza. A gente sempre fala que o time também começa de entrada para frente, que acertando ali atrás já é um passo muito grande para a equipe conseguir bons resultados. E houve as críticas no começo também, por começo de temporada, há pouco tempo de trabalhar, e teria que ser acertado isso no decorrer dos jogos. No começo do campeonato, houve alguns jogos que não foram bem, graças a Deus a gente conseguiu acertar o sistema defensivo, e acertamos numa hora importante, que era na fase final, para chegar forte e buscar o bicampeonato. Ok, isso é bom.